Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Estamos felizes por mais um dia estar na casa do Senhor Louvando e agradecendo o nome do Senhor Porque Ele é fiel para conosco, amém? Eu convido os irmãos para estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus Glória a Deus, Jesus, aleluia Obrigada, papai, por mais uma vez estar aqui com a oportunidade, Senhor Mateus 25 Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor Obrigada, papai, por fazer presente em sua casa, aleluia Mateus 25, amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim Então o reino dos céus será semelhante ao de dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes e cinco loucas As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram Mas a meia-noite ouviu-se um clamor Aí vem o esposo Sai-lhe ao encontro Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas E as loucas disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam Aleluia Mas as prudentes responderam, dizendo Não seja caso que nos falte a nós e a vós E diante aos que vendem e compraivos para vós E tendo elas ido comprá-lo Chegou o esposo e as que estavam preparadas Entraram com ele para as bordas E fechou-se as portas E depois chegaram também as outras virgens, dizendo Senhor, Senhor, abre-nos a porta E ele respondendo, disse Em verdade vos digo que vós não os conheço Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora Em que o Filho do homem arde vim Aleluia, glória a Deus Pode se sentar glorificando o nome do Senhor Fique à vontade, porque nós estamos na casa do Pai É o lugar onde nós temos liberdade Para adorar e engrandecer O santo nome dele Aleluia, Jesus Nessa parábola, Jesus conta a história de dez virgens À espera do noivo Sendo cinco prudente e cinco insensata Cada uma levava consigo uma lâmpada acesa Mas o noivo demorou a chegar E as lâmpadas das cinco mulheres insensatas se apagaram Pois não carregavam azeite suficiente para manter a chama acesa Essas cinco virgens Estão, então tentaram Aleluia, Jesus Então tentaram que Açaí para comprar mais azeite Mas quando voltaram O noivo já havia recebido as cinco prudente Deixando as outras de fora Aleluia Eu quero falar nessa noite para a igreja do Senhor Que possamos tomar para nós o exemplo dessa parábola Dessa passagem aqui que o Senhor nos fala nesta noite Que nós devemos estar atentos Porque não sabemos nem o dia e nem a hora Que o Senhor vem buscar a sua noiva Aleluia Hoje nós podemos ver muitos irmãos desatentos Muitas coisas têm tirado a nossa atenção O nosso foco da casa do Senhor Hoje nós estamos vivendo uma situação A qual estamos passando aqui Com essa situação na saúde Que isso faz com que tire a atenção da casa do Senhor Porque muitas das vezes nós pensamos Que não podemos estar na casa do Senhor Mas podemos sair Podemos ir ao mercado Podemos ir ao shopping Podemos ir trabalhar Nós não paramos A nossa vida não parou a igreja Então nós não podemos parar de estar aos pés do Senhor Porque nós não sabemos quando o Senhor vai vir Só sabemos que está próximo Porque Ele tem nos mostrado Então vamos firmar Vamos caminhar Não vamos fazer como aquelas cinco virgens Que passaram desapercebidas Ah, hoje não Amanhã Deixa para amanhã Não, igreja, é hoje Porque nós não sabemos o amanhã O amanhã é do Senhor Então não vamos fazer isso Vamos ficar firme Vamos manter as nossas lamparinas cheias de azeite Porque nós estamos aqui Buscando o azeite para a nossa vida Nós estamos aqui nessa noite É nos fortalecendo Para o grande dia É isso que nós viemos fazer na casa do Senhor, igreja Então vamos nos preparar Vamos ser como aquelas virgens prudentes Vamos ser sábias Aleluia, Jesus Glória a Deus Glorificado seja o teu santo nome na sua casa, Senhor Oh, Senhor Tu és maravilhoso, Papai Derrama a tua graça sobre os teus filhos aqui, Senhor Glória a Deus Aleluia E ali Aquelas cinco virgens Elas confiaram que iam pedir ajuda E elas iam ter na hora da necessidade Não que nós não possamos contar com o irmão, igreja Não Mas nós temos que confiar naquilo que nós temos Na nossa reserva Porque nós não podemos ser sustentados pelos outros O irmão se dispõe a orar, sim Mas nós não podemos ser dependentes só da oração do irmão Nós não podemos ser dependentes só do irmão clamar por mim ou por você Nós temos que ter a nossa intimidade com o Senhor Nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor E o tempo é agora, igreja O Senhor está nos dando oportunidade para buscar Ele cada dia mais O Senhor tem nos dado força cada dia mais para estar na tua casa As lutas é grande? É grande sim Mas o maior é o nosso Deus Maior é o nosso Deus que nos fortalece Muitas das vezes pensamos que não vamos conseguir Ô Jesus, está difícil, está difícil, está difícil Mas nós não olhamos para o Senhor e vemos o tamanho que Ele é O tamanho que é o amor dEle comigo e com os irmãos O amor dEle é tão grande para conosco Que Ele deu o seu único filho Para que morresse por mim e por você Para que hoje nós podemos estar aqui glorificando o nome dEle Para que nós podemos levar a palavra dEle àquele que necessitar Aleluia Jesus É assim que o Senhor faz Aqui no versículo 6 Ele diz assim Vá derrubado e remido pelo sangue do Senhor É assim que o Senhor é o Senhor é o Senhor É dentro da palavra dEle É dentro da palavra dEle que nós vamos saber caminhar cada dia É dentro da palavra dEle que nós vamos nos fortalecer É dentro da palavra dEle que nós vamos nos fortalecer Nós vamos ter o nosso azeite Nós vamos ter a nossa reserva A nossa lamparina vai permanecer acesa Porque o Senhor é fiel para conosco Aleluia Jesus Glória a Jesus Aleluia Aqui no versículo 8 Diz assim E as loucas disseram As prudentes Dai-nos-vos azeite Porque as nossas lâmpadas se apagam Aleluia Jesus Mas as prudentes responderam Dizendo Não seja caso que nos falte azeite A nós e a vós Ide aos que vendem e comprai-vos Aleluia É o que eu falei para a igreja Que na caminhada Na nossa caminhada Nós não devemos viver à espera À espera do irmão orar À espera do irmão só viver intercedendo Não, igreja Nós temos que viver por nós mesmos Pela nossa fé Colocar a nossa fé em ação E buscar a cada dia o Senhor Nós temos que ter reserva Nós temos que ter reserva Porque o Senhor soma o nosso coração E o Senhor é fiel O Senhor tem se agradado de nós estarmos na casa do Senhor O Senhor tem se agradado de não medir esforços Para fazer a obra do Senhor O Senhor tem se agradado conosco Porque nós não temos medido os esforços Estamos aqui Onde nós passamos Nós falamos do amor de Deus Onde nós temos oportunidade Nós falamos a importância que é estar na casa do Senhor Lá fora que nós temos que mostrar o que nós somos Que nós somos servos do Senhor E que em meio à luta À dificuldade Nós glorificamos o nome do Senhor E o Senhor tem se agradado com cada um de nós Aleluia Jesus Tu és fiel Glória, 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 glória Obrigada Jesus Obrigada Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Nós temos que buscar Cada dia, igreja Cada dia Já cansamos de ouvir as pessoas falarem Hoje mesmo eu ouvi no meu portão Um jovem que ali estava falou Ah, tia Jesus não vai voltar agora Isso entristece o coração da gente Porque nós temos visto Nós temos visto O Senhor tem levado os dele O Senhor tem levado os dele E aí a gente tem visto isso E aí a gente para, conversa, fala Não, tia, amanhã E esse amanhã? Será que muitos terão essa oportunidade do amanhã? Então vamos viver o hoje Vamos nos dedicar hoje Vamos servir o Senhor hoje Se você tem que pedir perdão, peça perdão Se você tem que dizer eu te amo, diga eu te amo Se você tem que se reconciliar, se reconcilie hoje Porque amanhã talvez é muito tarde Não perca a oportunidade que você está tendo De ouvir a palavra do Senhor nesta noite Porque amanhã, amanhecer Nós vamos ficar sabendo que muitos não terão mais essa oportunidade Então não deixe para amanhã Não deixe Porque nós andamos e caminhamos para a nossa salvação a cada dia E nós temos que ter a certeza Nós temos que ter a certeza E é assim que o Senhor nos fala nesta noite Assim como falou na parábola dessas virgens Ficais-vos atentos Não deixai que as coisas nos tirem do foco Qual é o nosso foco, igreja? É o Senhor Jesus Naquele dia que a gente levantou a nossa mão para o Senhor Que nós decidimos ser diferente Largar as velhas práticas lá atrás O nosso foco é o Senhor O nosso caminho é o Senhor A nossa fidelidade é o Senhor Aleluia E é assim que nós temos que permanecer Fiel ao Senhor Firme ao Senhor Vigilantes ao Senhor Porque o Senhor conhece cada um de nós O Senhor conhece cada coraçãozinho Que se encontra aqui nesta noite O Senhor sabe agora o que está passando Na sua mente, no seu coração Porque Ele sonda Ele sonda cada um que está aqui E Ele conhece a necessidade de cada um Que se encontra aqui neste momento E eu quero falar para os irmãos Que assim como Ele conhece Ele está mandando providência Ele está mandando socorro Ele está mandando auxílio É o Senhor que é dono de tudo O Senhor é o dono da nossa vida O Senhor que comanda Às vezes nós tentamos fazer algo De alguma forma, do nosso jeito E aí o Senhor fala Epa, deixa comigo Tira tua mão e deixa a minha Porque o Senhor está o tempo todo Com a mão dEle estendida Para nós O Senhor está o tempo todo Com os ouvidos dEle inclinados Ouvindo o nosso clamor Quando nós nos paramos para orar Quando nós nos prostamos Na presença do Senhor Ali dentro do nosso quarto Ali no nosso trabalho Onde quer que seja Que a Bíblia fala Que nós devemos orar sem cessar E o Senhor está ali Com os ouvidos inclinados Ouvindo o clamor De cada um de nós E assim como Ele ouve Nesta noite Ele manda o socorro Igreja Nesta noite Ele manda o refrigério Para nossas almas Nesta noite Ele está ouvindo Aleluia Jesus Mas para isso também Igreja Nós temos que ser prudente Nós temos que estar Firme Estar preparado Estar atento A palavra do Senhor Aleluia Jesus Nós temos que estar Com a nossa reserva Transbordando as nossas Lamparinas de azeite Porque o Senhor Está chegando O noivo vem buscar A tua igreja E nós temos que estar Atento Aleluia Jesus E eu creio muito Que nós estamos Caminhando para isso Que nós não estamos Desatento Que nada vai tirar Nada Pode o mundo gritar Pode as pessoas falarem Pode tudo Mas o nosso foco É o Senhor Porque nós estamos Firme Quando nós aceitamos Nós aceitamos Para valer E falamos Senhor Eis-me aqui E nós estamos Firme com o Senhor E que nesta noite Os irmãos Possam ter A chama A lamparina Acesa Na vida de cada um Que os irmãos Possam ter o azeite Que os irmãos Possam ter o Espírito Santo De Deus Na vida de cada um Para que o Senhor Venha ser fiel conosco Amém, igreja? Essa é a mensagem Que o Senhor Colocou no meu coração Que trouxesse hoje Para a igreja Que nós possamos Ser firme Que nós possamos Ser vigilante Que nós possamos Ter azeite Ter o Espírito Santo De Deus Que nós possamos Pedir para o Senhor Não retire de mim O teu Espírito Que é isso Que vai nos fortalecer Vai nos dar força A cada dia Saber que o Espírito Santo De Deus É conosco Que a presença Do Senhor É conosco Que o Senhor É conosco Amém?